Este homem foi preso após a polícia cumprir um mandado de prisão expedido pela justiça. O homem é acusado de ter cometido um roubo. A polícia localizou o suspeito e deu cumprimento ao mandado de prisão. O homem é de Sambaíba e veio para Balsas, onde foi apresentado na delegacia e depois foi encaminhado para a unidade penitenciária. Legenda por Sônia Ruberti